Olá, TV Campus Intervista hoje vai falar sobre a semana do servidor público. Aqui na Universidade já está na terceira semana, essa promoção envolvendo os servidores e com uma novidade esse ano que também vai envolver, os campos de Palmeiras das Missões e Frederico Westphalen. Bom, para ter uma ideia do que é a semana, o pessoal aqui da casa preparou um VT sobre as lições anteriores. Vamos ver esse VT? A Semana do Servidor Público da UFSM surgiu em 2010, promovida pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Em dois anos reuniu mais de 500 servidores da Universidade em palestras, oficinas e atividades culturais, como o Encontro Municipal de Talentos, que ocorre no Teatro 13 de Maio em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A atividade faz parte do projeto Integrar do Programa Transformar da PRRH. O programa Transformar auxilia a gestão de pessoas na UFSM, promovendo integração, formação e desenvolvimento profissional para os servidores técnico-administrativos da Universidade. E para falar sobre a Semana do Servidor, estão aqui comigo hoje, o Janu Huberto, nosso colega aqui, que seguidamente faz os eventos com os artistas aqui da casa, e também a Pró-Reitor de Recursos Humanos, a Vânia Estivalé. Bom, obrigado por terem vindo. Vamos começar contigo, Vânia. Como é que surgiu essa ideia de promover a Semana do Servidor? Obrigada, Jair, pelo convite. É com grande prazer que nós estamos aqui novamente para divulgar o terceiro ano que nós desenvolvemos a Semana do Servidor Público. Essa semana ela foi planejada em homenagem a todos nós, servidores públicos, e conta com uma série de programações que tem sido desenvolvida pelo Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Esse ano nós estamos com a possibilidade ampliada de desenvolver também a Semana junto ao Campo de Frederico Vestival e Palmeira das Missões, que ocorrerá no período de 15 a 19 de outubro. Lá nós também vamos poder contar esse ano com o Encontro Musical de Talentos, onde nós temos a grande contribuição e toda a produção do Janu, que na verdade em breve ele falará a respeito do Encontro Musical de Talentos, que foi a concretização de uma ideia em que nós amadurecemos e conseguimos colocar em prática. O Janu, juntamente com a Tiane, tem nos auxiliado muito para que nós possamos realmente revelar os talentos dos servidores da nossa universidade. Com relação à programação aqui do Campo de Santa Maria, nós vamos iniciar as atividades da Semana do Servidor no dia 29 de outubro, onde nós vamos ter a abertura da semana e depois uma palestra com o psicólogo Walter Cruz. Na sequência, no período da tarde, nós vamos ter as oficinas do Espaço Alternativo e também uma amostra desse projeto, que já está completando 10 anos também na nossa universidade, que é o projeto Espaço Alternativo. Na terça de manhã, no dia 30, nós vamos ter um evento muito importante também, que passou a congregar a Semana do Servidor Público, que é a homenagem dos servidores aposentados do primeiro semestre de 2012. Então, é uma forma também que nós temos de prestar uma homenagem àquelas pessoas que muito dedicaram e ainda dedicam as suas vidas ao crescimento e desenvolvimento da nossa instituição. Pelo período da tarde, nós continuamos com algumas oficinas e, no dia 31, nós vamos ter um momento, que é o momento do Espaço Saúde, onde nós vamos ter uma caminhada orientada e, depois, um momento cultural, que é uma apresentação teatral, onde nós vamos contar com um acadêmico do curso de Artes Cênicas, que vai fazer uma apresentação para nós. E, no período da noite, nós encerraremos com o terceiro encontro musical de talentos dos servidores da nossa universidade, que realmente foi uma grande inovação. E a gente tem observado que, a cada ano, é crescente o número de pessoas que se interessam por esta atividade, porque ela representa para nós também um momento de interação, de compartilhamento de vivências, de experiências. E a gente conta com a participação dos nossos servidores. Quer dizer, aí entra o Janu nessa conversa. O Janu, que, por sinal, não tem medo da concorrência. O Janu, quando tem, ele acha que tem um talento, ele abre o palco junto com ele, ele incentiva e está descobrindo esse talento. Lá, essa universidade tem talento, hein, Janu? Tem. Graças a ti, eu estou descobrindo gente aí que eu vou ter que contar. Se estivesse no grande centro, eu faria sucesso. Eu achei muito interessante essa ideia da professora Vânia, porque, é o que eu te disse, muita gente se conhece através disso aí. Eu tenho uma experiência por mim, porque eu encaro a música como profissional também, porque eu sou profissional e a universidade. Então, uma coisa está para a outra. No caso, assim, dentro da universidade, eu já anotei a valorização que as pessoas dão porque tu é músico. E dentro da música, a valorização que as pessoas te dão porque trabalham na universidade. Então, uma coisa que é muito legal essa colocação, né? E essa ideia da Vânia, que eu abracei junto, porque eu gostei muito, né? Então, foi muito legal. Conheci gente ali. Claro que a gente se cruzava pela universidade, mas não se conhecia tanto como agora, né? Tem músicos ali que eu nem sabia que tocavam, né? Que cantavam. Então, isso é muito interessante. É principalmente pela valorização que as outras pessoas vão enxergar, né? Naquela pessoa, pô, o cara tem talento, né? Então, isso aí que eu achei muito legal da parte da pró-reitoria de fazer esse evento. Então, para nós, para mim, né? Que vivo isso aí há muito tempo e que já estou na universidade há 28 anos, vou fazer 29 anos em janeiro. Então, nunca tinha acontecido. Então, foi uma coisa muito legal nesses dois, né? Que agora vamos para o terceiro. Eles adoraram a ideia, muitos ali, né? Até desinibem as pessoas, né? Sim, é. E o Zanella cantar com a família? O Zanella cantar. Então, muito legal isso aí, eu achei. E eu acho que isso aí, nós devemos continuar e se estender agora para outros campos também. Muito bom. Foi até o Sesnói buscar talento, eu também lembro. É, então, para mim foi muito legal participar e estamos aí, né? Vamos cada vez fortalecer mais essa ideia aí, que é muito interessante para os novos que estão chegando também, né? Então, interessante. Eu vou dizer como é que é a estrutura, como é que é que patrocina para conseguir isso aí, fazer o todo esse encontro. Nós temos ali o Núcleo de Educação e Desenvolvimento, que é quem planeja todas essas atividades, organiza, né? E coloca em execução. E junto conosco, né? Nós temos esse ano a PUSM, que está nos auxiliando. Temos a Atenes e temos também a Sedufisme, que são parceiros, né? Nessa nossa ideia, principalmente do Encontro de Talentos, né? Que, como o Janu falou, tem um envolvimento muito maior, porque é uma forma também de incentivar as pessoas a revelarem os seus talentos. E também contamos com o apoio da Secretaria da Cultura, que tem todo ano, né, no CD do Espaço. É uma data dele. Que é o Teatro 13 de Maio. Então, temos vários auxílios nesse sentido. E sem contar, né, que nós temos uma grande participação e toda a parte de produção do Janu, que atualmente está também, né, agregando a Tiane, que está auxiliando nesse processo. Mas é o Janu que está nos auxiliando na parte toda de produção desse Encontro Musical de Talentos. O Janu tinha que pagar para vocês, porque ele gosta de fazer. É, e a importância também desse, de levar daqui do campus, lá para o centro, para o Teatro 13 de Maio, também é muito interessante, porque as pessoas vão, né? Se tu estivesse lá nos dois, né? Sabe que o teatro lota. Então, é interessante também a universidade mostrar alguma coisa, né, dentro de, para o, no centro da cidade, né? Que é, não que aqui também, poderia ser aqui, mas eu digo, a importância que tem de sair daqui, né? E lá para o Teatro 13 de Maio e essa, na Secretaria da Cultura, nos emprestar, nos colocar essa data à disposição também, é muito importante para nós, né? Para a cidade toda, né? Eu não sou informal do departamento artístico, de repente, está no próximo, na própria proletoria, porque, muitas vezes, está ali até interessante, porque vem os pessoal de fora, vem os encontros aqui, seguidamente se apresenta o pessoal, o pessoal fica impressionado com o estar ali em Santa Maria. Tanto na música popular, como na música clássica também, que envolve muita gente boa, né? E tem vários outros segmentos também, né, dentro da universidade, escritores, poetas, atores, tem bastante gente que, né, que estão por aí meio escondidas, assim, e tem aquela, a gente tem que incentivar eles para eles irem, né? Então, eles, eu, nós estivemos num encontro dos aposentados da universidade, o ano passado, foi, né? O ano passado. Não, esse ano, esse ano, surgiu um senhor lá, aposentado, com uma gatinha, deu um show lá. Então, essas pessoas aí que a gente não sabe, né, que trabalharam na universidade, já se aposentaram, e tem o talento, e a gente não sabia, então, é um dos que a gente está tentando levar também lá no teatro, nesse dia. Teremos festival ativista quando surgir, a maioria dos poetas, cantores, e é tudo da universidade. A maioria dos pessoas daqui, né? É. Então, tudo aqui, porque a cidade exige que o cara tenha uma profissão, mais ou menos, senão viveria de música, assim, né? Tudo pode ser. Vânia, essa questão também de envolver, como é que vai ser o envolvimento do CESNOR aí, na programação? É, é importante colocar, né, que neste ano a gente conseguiu levar lá para o campus, né, de Frederico de Palmeira, e também o Colégio Agrícola está inserido neste contexto, a Semana do Servidor. E nós contamos com o apoio de toda a equipe lá do CESNOR, que nos ajudou, e do CAFU também. E nós vamos ter lá, daí, de 15 a 19, atividades, várias oficinas, e no dia 16, nós vamos ter o encontro lá, musical de talentos, dos servidores da UFSM, onde alguns talentos de lá participarão, e alguns daqui irão participar lá também. Tudo com a organização e direção também do Janu, que nos apoiou nessa ideia de ampliar, né? E aí nós estaremos lá, dia 16, com o Encontro Musical de Talentos, também no CESNOR. Ele vai tudo de onde para lá? Como é que vai ser a turma aí? Vamos fazer uma caravana aí, vamos. Isso. É, caravana da PRRH. Isso. Como é que vai fazer isso, a pessoa já na estrutura, como é que vai fazer lá? Tem algum apoio técnico também para fazer isso aí? Ah, sim. Sim. Nós temos, vai ter um som lá, né, então, pronto já. O pessoal chega e depois, ao meio-dia, né? É o meio-dia em Palmeira das Missões. E à noite, em Federico. Então, já está tudo estruturado, já está esquematizado para chegar lá e tocar. Não esquece ninguém, né? Que beleza. Vânia, as novidades, apresenta, tem alguma novidade também? Para os funcionários, os servidores, né? Como é que o pessoal pode participar, por exemplo, o cara quer participar na organização, quer fazer alguma atividade dentro? Como é que faz isso aí? Ótimo. Nós temos, né, através do site da Pró-Reitoria, nós temos lá inscrições também de talentos, pessoas que queiram participar, até como instrutores de cursos, como participação nos talentos também. E este ano nós também temos uma novidade que nós já estamos inserindo na programação de capacitações para os nossos servidores, cursos à distância. Então, é uma possibilidade também, né, de maior número de servidores participarem dos processos de capacitação. E os aposentados também entram na sala de cadeira. Todos ativos e aposentados podem participar. E nós temos todas essas informações no site, daí, da PRRH, onde as pessoas podem acessar, fazer suas inscrições, acompanhar todo o processo de programação. Pois é, e o dia do servidor cai num feriado, assim, né? Dia 28, né? 28, vai fazer o quê? É, cai no domingo, né? Não tem importância a gente... Fala para todo mundo no domingo. É, no domingo. Não tem importância. A gente comora igual. Gente, obrigado por terem vindo, né? Certamente vai ser mais um evento que a gente gosta, que a gente admira e fazia falta na universidade, porque a gente é colega, né? E a semana até serve para a gente conhecer outros colegas que tem por aqui, e até conhecer os talentos escondidos de alguns colegas através da semana. Gostaria de deixar, daí, o agradecimento também, né? A todos que têm nos ajudado para que esse evento realmente aconteça. Desde o primeiro ano, nós temos essas instituições, a SUFISM, a TENS, a SEDUFISM, a PUSM, a Secretaria da Cultura, o JANU, que nos ajuda muito, né? Para que esse evento realmente aconteça. A Assessoria de Comunicação, o CPD também, que transmite para nós, né? Todo esse, a Rádio Universidade, a TV Campos, ao Gabinete do Reitor. Então, nós gostaríamos de deixar o nosso agradecimento a todas as pessoas que têm colaborado e aos nossos servidores que têm participado. E também parabenizar todos, né? Pelo dia do servidor público. Muito obrigado pela parte da equipe toca. Obrigada. É isso, então. A Rádio Universidade transmite sempre o festival, né? E a TV Campos faz a gravação e depois apresenta o programa especial sobre esse encontro artístico que o Rebelo está em Santa Maria. Bom, TV Campos, a entrevista fica por aqui. Voltamos em outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho